Aí galera, pra quem vai ver esse vídeo aí, esse aqui é a realidade de um lutador no Brasil, né? Eu trabalho de vigilante praticamente 12 horas, acordo 6 horas da manhã, daí eu vou dar uns treinos, eu vou dar uns treininhos até umas 8 horas, daí tomo banho e vou trabalhar de vigilante pra poder dar o sustento pra minha filha, eu tenho uma filha pra criar, tenho uma família, moro numa comunidade aqui em Florianópolis, Santa Catarina, eu trabalho de segurança e a noite daí vou dar aula de Muay Thai, treinar Jiu Jitsu, fazer meus treinos, dou aula de Muay Thai, entendeu? E tenho a minha própria equipe, MFT, MFT Eglas, MFT, e eu queria falar aqui um pouco mais aí da realidade aí do Brasil dos lutadores, olha aí, ontem eu passei, passei de moto num viaduto, chuva, mesma coisa que tá aqui, ó, mesmo chuva, fica a minha amostra, entendeu? Tá chovendo aqui em Floripa, entendeu? Chuva, eu de moto, o cara jogou poça d'água, abriu o vidro e disse, pô, podia ser negro, negro vagabundo de favela, porque em Campinas ali perto da comunidade, esse negro dessa favela aí, o cara saiu fora. Aí eu fiquei pensando, pô, cara, pensei duas paredes e fiquei pensando na minha filha em primeiro lugar, na minha família, eu disse, cara, esse cara é infustradão, né, cara? Falei, o cara é infustrado, não sabe nem quem que tá dirigindo a moto, não sabe quem que é uma pessoa, falta de respeito. Quase que eu fui atrás dele e disse, não, não vale a pena, porque eu tenho Deus no coração e Deus tá me controlando e minha vida e eu tenho uma filha pra criar de sabedoria a Deus. Eu hoje tô aqui, ó, chovendo, tô indo trabalhar, minha motinha amarelinha, twister, que eu comprei com muito suor, entendeu? Lutei em umas lutas, comprei uma motinha, comprei minha casinha, agora tô trabalhando de vigilante pra poder pagar minha casa, aqui, ainda falta uma grana pra ir quitar minha casa. Então, pô, cara, isso é a realidade de um lutador no Brasil, não tem patrocínio, em poucos, tem um projeto de geração Chico lá, que a gente tá tentando apoiar na comunidade. Isso é a realidade aí, ó, ó, esse é o vagabundo aí, o negro, ó, cara, se tu ver esse vídeo, cara, tomara que eu chegue no teu pé, ó, o negro, onde tu passou, essa moto amarela, que tu jogou a posse e gritou lá, ou vagabundo negro, vagabundo de favela, essa comunidade tem que matar. Valeu, guerreiro? Sou negro com muito orgulho, tenho orgulho de ser de comunidade, lutar pela minha comunidade no mundo da luta, do MMA, não tenho vergonha das minhas origens, entendeu? Muitos têm vergonha, eu não tenho vergonha da minha origem.